Olá senhoras e senhores, como vai? Hoje a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como que foi feita a iluminação desse vídeo do Thiago através da chamada iluminação de três pontos usando basicamente e obviamente três fontes de luz e diferentes lugares com diferentes funções iluminando o sujeito, no caso o Thiago. A primeira delas, a principal é chamada de Key Light ou luz principal, a segunda é chamada de Fill Light ou luz de preenchimento e a terceira é chamada de Back Light que no caso utilizamos aqui como Hair Light ou luz de cabelo. Para que fique claro o que cada uma dessas fontes de luz está causando de efeito no sujeito, que no caso é o Thiago, vamos ligar uma por vez. Começamos com a Hair Light, ou poderia ser Back Light, é a luz responsável por iluminar o cabelo do Thiago e utilizamos um LED pequenino com temperatura de cor de 3000K quente para essa função. Para essa fonte de luz utilizamos baixa intensidade apenas para causar um efeito suave de iluminação local, separando a parte do cabelo escuro, se é que ele ainda tem cabelo escuro, do fundo, do background, que é a parede. Essa fonte de luz está a mais ou menos um metro da cabeça do Thiago, vinda da parte de trás, apontando para o cabelo dele e não está aparecendo no frame. Ela está acima do que é captado pela câmera e não aparece na imagem. A segunda fonte de luz é a Fill Light ou luz de preenchimento. Essa fonte de luz é responsável por dar maior tridimensionalidade no rosto do Thiago perante a cena, e ela preenche espaços onde existirá sombras quando a luz principal for ligada. Também foi utilizado um pequeno LED dimerizável com baixa intensidade e temperatura de cor de 3000K, quente para essa função. A terceira fonte de luz é a luz principal ou Key Light, e como o próprio nome diz, ela é responsável por iluminar o Thiago como um todo. Ela é mais forte, mais intensa, suave e de melhor qualidade. Ela chega de forma intensa e suave no lado esquerdo do rosto dele e conserta a sombra do lado direito do seu rosto. Isso causa o efeito desejado de tridimensionalidade no rosto devido ao posicionamento dessa fonte de luz, que está a 45 graus do seu lado esquerdo, direito para quem assiste esse vídeo. Essas três fontes de luz combinadas geram o efeito desejado de tridimensionalidade no Thiago como um todo, separando ele do background, do fudo e deixando o resultado final mais agradável e com maior qualidade para os espectadores que o assistem. Esse conceito de iluminação de três pontos é muito famoso na cinematografia e na fotografia, para iluminar pessoas e objetos e muito utilizados nos dias de hoje. Os equipamentos utilizados aqui nessa demonstração foram, como Backlight ou Hairlight, foi utilizado um pequeno LED da marca Soccane modelo X21 totalmente dimerizável de 1 a 100% e foi colocado com 50% de intensidade e a superfície difusora laranja, para atingir a temperatura de 3000K desejada. Como Fill Light, foi usado uma luminária da Aputure ALMX com apenas 25% da intensidade a uma distância de uns 80cm do Thiago apontando pra frente e com a temperatura de cor de também 3000K. Como Key Light ou luz principal, foi utilizado uma Aputure 120D com 80% de intensidade de sua força e o gigante Light Dome, que é o softbox com duas camadas de suavização mais a grelha, responsável por manter a iluminação mais focada no Thiago sem que tenha tanto vazamento pro fundo, background, mantendo-o mais escuro como ele desejava. Dessa forma, ele pode filmar da forma maximizada em RAW, que é um perfil flat, e aplicar sua grade de cor finalizando sua imagem final e terminando seu trabalho. Por hoje é só, o Thiago fica por aqui, e se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo, e até o próximo, até mais!